A capacitação dos 15 profissionais que irão trabalhar no patrulhamento aéreo foi durante esta semana na penitenciária estadual. O complexo já recebeu a aeronave remotamente pilotada, equipada com alto-falante, microfone e principalmente com câmera termal. Aquele trabalho que até então era feito de viaturas, até então era feito a pé, no entorno da penitenciária, será feito com melhor qualidade pelos objetos aéreos que estão sendo disponibilizados para a nossa penitenciária, para a nossa regional. É um suporte a mais, é um profissionalismo a mais que é implementado a cada dia no nosso departamento e eu creio que vem para ficar. O equipamento estará disponível a partir da próxima semana e ele será usado pelo setor de operações especiais aqui do DPEM em Francisco Beltrão na prevenção de diversos crimes. Em caso de fuga, em caso de arrebatamento, no caso de arremesso de objetos ilícitos para dentro da unidade que vem da parte externa, que o pessoal chega na beira do muro e joga, ela tem um alcance de até 7 quilômetros. A pessoa pode ser vista de longe, ela com a visão termal e com a visão noturna. Então ela aumenta muito a segurança da unidade. Em maio deste ano, o Departamento de Polícia Penal do Paraná recebeu 21 aeronaves de três modelos para monitorar 35 unidades penais no estado. Elas poderão monitorar áreas de mata comuns no entorno de unidades do interior e as cadeias públicas em áreas urbanas. Já está na região de Londrina, já está na região de Maringá, região metropolitana de Curitiba. Até o final do ano a gente quer entregar nas principais regiões do Paraná, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, Beltrão, onde nós temos o pessoal onde está preso, os faccionados, foi dada uma prioridade, região metropolitana, Londrina, e agora a gente está estendendo para todo o estado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.